Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do céu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando É o LP, tá no toque do som Eu tô com saudade do céu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Ei, quando você deve tá gastando bateria com o outro fulano Com o outro fulano Ei, quando você deve tá gastando bateria com o outro fulano É o LP, tá no toque do som No toque do som No toque do som Se foi dormir ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade do céu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando É o LP, tá no toque do som Eu tô com saudade do céu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória chegando Mas essa saudade só é o que tô carregando Ei, quando você deve tá gastando bateria com o outro fulano Com o outro fulano Ei, quando você deve tá gastando bateria com o outro fulano